Então pessoal, hoje iremos mostrar a vocês o bairro Vila Nova, São Vicente de Paulo, em Paramirim Bahia. Estamos adentrando no bairro. Esse bairro foi formado logo após o início das obras da barragem do Zabumbão. O pessoal que morava na comunidade Lagoa do Mato foi transferido para cá. A nossa esquerda tem o bar do Popular Aranha. Serve pirão, serve feijoada, batata frita. Muito conhecido por aqui. Vamos adentrando ao bairro que cresceu bastante nos últimos anos. Pessoal, a comunidade Lagoa do Mato foi todo transferido para cá. Nesse tempo de pandemia, o comércio está praticamente fechado. Aqui temos muitos bares que servem comidas. Na frente, temos a igreja, em homenagem ao padroeiro do bairro, São Vicente de Paulo. Seguindo adiante, entraremos na BA que liga para mim, a Ericko Cardoso. Aqui iremos fazer o retorno, porque o bairro também pegou a parte da BA. A BA está bem danificada, cheia de buracos. A nossa direita, a Eta da Embasa. O bairro agora está crescendo para a direita também. Já tem muitas casas. E lá à frente, o campo. Vamos adentrar nessa rua e retornar pela praça. Aqui é a cultura, fazer essa casinha de barro, para a nossa esquerda, para os festejos de São João. Esse ano não tivemos. Essa foi construída no ano passado. As ruas aqui estão bem arborizadas. Adiante a praça. E alguns comércios de... Alguns bares. Bares de Deca, de São Otávio. A frente temos o Alambique, onde fabrica a cachaça Paramerim. Famosa em Paramerim, na Bahia e atualmente no Brasil todo. Hoje é sábado, dia 11 de julho de 2020. A nossa esquerda, o Alambique. Nesse bairro ainda temos alguns pedaços de rua sem pavimentação. Nesse bairro reina a tranquilidade. Tem alguns pedaços sem pavimentação, mas no geral está todo pavimentado. O bairro Vila Nova se encontra às margens do rio Paramerim. Na margem esquerda. Próximo, bem próximo ao balneário do rio Paramerim. Um bairro pequeno. Então, ficaram algumas ruas sem passarmos. Mas vamos retornar... Para mostrar a vocês a parte nova do bairro que está surgindo. Lá à frente, o início do balneário. O rio da rua, onde temos o açude e as piscinas. E as piscinas, no carnaval, é muito movimentado. Vamos retornar para mostrarmos a outra parte do bairro. Um bairro novo. O povo muito acolhedor. Tem uma rua que desce aqui, mas eu acho que não tem saída. Essa rua termina na BA. Mas vamos subir e pegar a outra, porque está pavimentada. Algumas pessoas andando pela rua, outra rua, pedacinho sem calçar. Essa parte mais velha, 98%, tudo pavimentado. Vamos entrar aqui à esquerda. Retornando ao ABA. Aqui tem uma pousada. E a mais de... Bora entrar aqui para ver como é esse bairro na parte nova. Aqui nenhuma rua foi pavimentada, mas também temos poucas casas. Para ver até onde dá para nós irmos. Se dá para chegarmos ao campo. Essa comunidade tinha uma tradição muito grande no esporte, no futebol. Atualmente, perdeu bastante. Aqui está ruim para avançarmos. Vamos retornar. Mas aí vocês tiveram uma visão Nessa parte nova aqui Que está crescendo o bairro Vila Nova. Adiante, a Serra Da Pedra Branca O mato É onde está aquele mato verde É a Lagoa de Beatriz Nós vamos retornar E passar Pelo balneário Do Rio Paramirim Um dos cartões postais Do nosso município Ponto Turístico Espero que vocês estejam gostando Do nosso pequeno passeio Pelo bairro Vila Nova Em Paramirim Estradinha aqui está ruim Cheio de buraco Buracos E aí você Conhece Paramirim Conhece O bairro Vila Nova Vamos retornar E terminar nosso vídeo No balneário Breve mostraremos Outros bairros do nosso município E outras comunidades Adiante O famoso bar de Seu Otávio Serve em galinha caipira Pirão Batata frita Vários pratos típicos Feijoada Puxada Agora que esse tempo aí de crise Está fechado As regras impostas Pelo poder público Nossa direita O bar de aranha Nossa direita o bar de aranha Vamos descer ao balneário E fecharmos E fecharmos O nosso vídeo A pavimentação é toda feita De paralelopípedos Por isso que dá Essa tremissão Na filmagem Vamos entrar Vamos entrar No balneário De Paramirim Esse sábado está Um dia muito Amanheceu frio E agora com bastante vento O mês de julho É esse mesmo Balneário Na nossa esquerda Tem um açude Tem as piscinas Vários bares É bonito ou não é? Vamos fechar Nosso vídeo aqui Se gostou Curta Curta também O nosso canal Para quem não me conhece Sou Luiz Carlos Marques Carlos Direto do Sertão da Bahia Para o canal Coisas do Sertão Até mais Muito obrigado Para quem assistiu Até aqui Tchau